Vocês pediram que nós vamos gravar A nova trend, Tik Tok, reagindo Parte 2, agora chora, chora, chora Liquid lipstick choosing my makeup É um desafio Vamos fazer Ela pega um baldinho, coloca um monte de batom colorido de pigmento Liquid lipstick choosing my makeup, let's go Cor de base Roxo Pelo menos ela se diverte Porque essa aqui, por que eu amei ela? Porque ela quer se divertir, entendeu? Ela quer usar a maquiagem pra se divertir Vou pegar uma cor aqui e a cor que sair vai ser minha cor de base Pum, amei Vou tentar, não em mim, em outra pessoa Parece sim a violeta da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Igualzinho, ela tá falando isso Eu amo a risada dela Ok, concealer Corretinho Orange Vai ficar manchada mesmo Tá, esse daqui é legal, eu gostei, sabe por quê? Porque eu acho que sai dessa caixinha do tipo Base tem que ser assim, corretivo tem que ser assim Eu vou testar coisas malucas e eu vou abrir minha mente E eu vou ver o que vai acontecer Eu achei demais, gostei, tá aí Ela falou que ela vai fazer um look natural Porque ela vai ir pro sol Gente, agora vamos falar uma coisa séria agora, sério Você acha que essa trend aqui, que ela tá fazendo, esse tutorial aqui A gente pode fazer um paralelo daquele negócio lá, que é magra ou estilosa? Tipo, a pessoa é magra e daí qualquer coisa que ela põe, todo mundo vai aplaudir e achar maravilhoso Porque a gente tá exaltando o corpo magro Então ela pode fazer qualquer loucura E que se fosse em outro corpo a gente ia Apertar o olho E aqui essa mina, você não acha que é tipo O nariz X, o cabelo tal, a sobrancelha Y Tudo dentro do padrão esperado Então assim Que merda que essa menina passar vai ficar bom Ela sempre faz contorno mesmo quando faz looks naturais Ela fala isso E aí eu fico um pouco preocupada Quando a gente usa a palavra sempre Automaticamente a gente se aprisiona num lugar E a maquiagem não é um lugar de se aprisionar Maquiagem é um lugar de expressão Então como é que ela te habilita? Como é que ela te habilita a trabalhar melhor? Se relacionar melhor? Se sentir melhor? Viver melhor? Eu acho que é nesse lugar que eu me preocupo com isso Uma menina tão jovem que falando Mesmo quando eu faço uma maquiagem natural Eu sempre me contorno Claro, gente, o mundo é livre Cada um faz o que quer, né? Decisão é tua e tal Mas essa menina Esta menina que vocês estão vendo aqui Se ela passasse só protetor solar e saísse máscara de cílios Um dia também tava ok, né? Tipo, não precisa sempre contornar Não vai dar certo isso, Brasil? Eu tô angustiada Parece pra mim um filme de terror Sabe que a menina Ela vê o assassino E daí sabe o filme de terror Que a pessoa vê o assassino E daí ela tá sempre, tipo, correndo, gritando E daí você fica lá no filme de terror Falando Sai daí! Sai dessa casa! Você não tá vendo ele! Eu sou essa pessoa que assiste filme de terror assim Eu sou a pior pessoa pra você assistir filme de terror Vai embora! Ah, mas essa pessoa Não é possível que ela não tá vendo Que a pessoa tá ali Olha lá! Ah, ela vai esperar quanto tempo? Eu sou essa pessoa comentarista de filme de terror Eu tô aqui comentarista de maquiagem de terror Nesse sentido, tipo Até onde vai? Se eu vou usar maquiagem Eu vou usar cobertura total Ela fala Porque se eu não vou usar maquiagem Eu me sinto então bonita sem nada Opa, uma coisa positiva Comigo é tudo ou nada Maquiagem ou não maquiagem Até na papaga Ah! Brasil! Mostra a tua cara Presta atenção na definição que a gente tá aqui, ó Na definição E daí quando vai pro último frame que ela tá pronta Aconteceu alguma coisa aqui, não? Alguém mudou alguma coisa aqui na configuração Não tô vendo direito Deu um blur Então, vamos discutir isso, ó Aqui tem filtro Aqui tem ring light Aqui tem um monte de maquiagem E aqui tem uma menina que é naturalmente dentro do padrão Que a gente entende como bonito Ou seja, qualquer merda que ela fizer A gente vai aplaudir Trabalho dá pra fazer cada quadradinho desse, né? Sabe o que eu gosto, assim? Uma maquiagem de videogame, sabe? De 8-bit Eu ia achar o máximo Inclusive eu fiz isso pra aquela outra Joaquina uma vez A gente fez um blush em 8-bit Então tinha uns quadradinhos que eram amarelos Outros eram laranja Outros eram rosa Outros eram avermelhados Que era como se o blush estivesse em uma definição de videogame antigo Imagina o trabalho de fazer tudo isso aqui Sabe pra quê? 15 segundos Tá diferente a cor Só pegar uma cor de base E achar aqui, ó Vai lá no nosso vídeo de base, entendeu? Tô lá ensinando pra você Eu tô igual aquele TikToker Que faz assim, ó Sabe? Simplificando a vida A pessoa tá fazendo 32 coisas E ele vai lá e faz A gente foi um pouco mais profundo Nesse reagindo Tutoriais do TikToker Porque eu gosto de fazer essa análise também, né? É legal a gente rir e falar Nossa, nada a ver Ou que engraçado Ou socorro, pra quê? Qual a função? Tudo isso aqui afeta a nossa vida A gente sabe o quanto Então, um monte de filtro Então, acho que esse olhar crítico A gente vai desenvolvendo aqui junto no canal E, óbvio, a gente tem o deboche no sobrenome Mas a gente também é piranha estudada E vai entender o que tá por trás de tudo isso Se tiver mais vídeos do TikToker que você quer Que a gente comente Pense Deboche O que você quiser Coloca aqui Que a gente vai dar uma olhada Porque todo dia tem uma nova trend no TikToker, né? Aliás, o TikToker vive disso O que você quiser